A segunda edição online da campanha A Vida por um Fio foi lançada no mês passado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP. Os objetivos são alertar a população sobre os riscos do uso do cerol e linha chilena, incentivar denúncia do comércio ilegal desses materiais e ainda locais onde são fabricados. A ideia é divulgar vídeos e peças gráficas com abordagem acerca do perigo de empinar pipas, arraias ou papagaios, nomes comuns dados ao brinquedo, perto de linhas elétricas ou no alto de telhados e lajes, em locais movimentados, sobretudo se estiverem com linhas cortantes. É proibido soltar pipas e papagaios? Claro que não. Mas siga essa orientação aí. Pessoal, essa época do ano é a melhor época pra gente soltar pipas e papagaios. Só que pra gente poder fazer isso com segurança é fundamental observar alguns cuidados. E o principal deles diz respeito à proibição do uso de linhas cortantes, como linhas chilenas ou cerol. Quando a gente usa esse tipo de artifício, a gente coloca em sério risco de vida, podendo levar à morte pedestres, especialmente motociclistas. Por isso, se divirta, mas faça isso com segurança e respeitando as leis. E no seu bairro, na sua localidade, não deixe de orientar e conscientizar as pessoas que estão próximas de você. E motociclista, nunca se esqueça de utilizar e instalar a antena de proteção. Fazendo isso, você garante a sua diversão, mas com segurança e bem-estar. Todas as peças divulgam e estimulam a denúncia do comércio de linha chilena e cerol por meio do Disque Denúncia Unificado DDU-181, cuja ligação é gratuita e de anonimato garantido. O serviço funciona nos 853 municípios do estado, 24 horas por dia e 7 dias por semana. O Disque Denúncia Unificado DDU-181 apontou que no ano passado foram realizadas 539 denúncias de comércio ilegal de linha chilena e cerol em Minas Gerais. Já no primeiro semestre de 2021, foram realizadas 426 denúncias, número que pode aumentar com a campanha A Vida por um Fio. Em caso de flagrante de alguém soltando pipa ou papagaio com linhas cortantes, a orientação é que denuncie 190 ou para a guarda municipal. A lei estadual que veda a comercialização e o uso de linha cortante em pipas, papagaios e similares, está em vigor desde dezembro de 2019. A multa para quem for flagrado vendendo linhas cortantes varia de R$ 3.590 a R$ 179 mil para casos de reincidência. Já quando a linha cortante é apreendida, estiver em poder de criança ou adolescente, seus pais ou responsáveis legais serão notificados da autuação e o caso será comunicado ao Conselho Tutelar. Atualmente no Brasil, não há tipificação do uso de serol como crime, porém há diversos projetos de lei em tramitação que pretendem criminalizar práticas relacionadas ao uso de serol. Um deles é o de número 3.358 de 2020, que tipifica o uso, a venda e o porte de serol ou linha chilena como crime de perigo para a vida ou de saúde de outros. Se aprovado, a pena pode ser de 3 meses a 1 ano de prisão. Fique ligado! Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos. Evite brincar perto de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos. Procure locais abertos como praças e parques. Tente soltar pipas sem rabiola como as arraias. Na maioria dos casos, a pipa prende no fio por causa da rabiola. Não empine pipa em cima de lajes e telhados. Jamais utilize linha metálica como fio de cobre de bobinas, linha chilena ou concerol. Também não faça pipas com papel laminado. O risco de choque elétrico é grande. Tenha cuidado com ruas e lugares movimentados, principalmente quando andar para trás. Pode haver algum buraco ou tráfego de veículos. Tenha atenção especial com os motociclistas e ciclistas. A linha pode ser perigosa para eles, mesmo sem cerol. Fique atento para que a linha não entre na frente deles. Se a pipa se enroscar em fios, não tente tirá-la. É melhor fazer outra. Nunca use canos, vergalhões ou bambus. Ao correr atrás de pipas, tenha muito cuidado com o trânsito. Céu azul, ventos fortes, jovens. Combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa. Mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros. Não use linhas cortantes para soltar pipas. E se você vir alguém vendendo ou fabricando linhas chilenas ou cerol, denuncie. Diz que 181. O sigilo é absoluto.